Oh, quem é esse outro? Quem é você? Eu sou o pé de vingança É o Vingança daquele filme? Eu vim acertar as contas com quem me afrontou Ah é? Eu vou matar um por um, eu vou acertar todas as contas Mas você não é meu loja no São Luís, é o loja de fantasias Se você não dá boa vista, na rua tem o arquivo da 569 Telefone 323-4127 Sou É, mas você veio se vingar de quem, Vingança? Ah, de quem tem mal pra mim A guarda dos fregueses, das pessoas que querem usar meu personagem Eu não vou vingar não Aqui olha como eu sou bonito Esse é o Vingança? Eu sou simpático Vingança! E o seu irmão, diga só? Ah, meu amiguinho? Ele vai estar aí também Ele vai me ajudar na Vingança Ah Halloween Nova São Luís Rua de Mar de Barro 569 em São João da Boa Vista Lá você encontra a fantasia que você quer, procura Ou até aquela que você nem imagina